Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje nós vamos falar sobre ponto U Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo no ebook de informação vários links, sendo que um deles é o método de respeito Onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida O ponto U, ele fica em volta da uretra, que é por onde sai o xixi, entre o canal vaginal e o clitóris Tem muita gente que fica muito preocupado em encontrar esses pontos, ponto G, ponto U e vários outros pontos que a medicina com certeza vai encontrar Mas muito mais importante do que encontrar esses pontos é ficar procurando esses pontos, entende? Entrar nessa brincadeira gostosa de se permitir ter prazer com o outro, né? E é muito importante isso, porque tem muitas mulheres que elas não vão gozar com a penetração logo de cara Então o cara tem que trabalhar aí um sexo oral, né? Tem que tocar esses pontos, ficar procurando esses pontos Isso com certeza vai ser muito mais eficiente para o prazer da mulher A mulher ela é absolutamente complexa em relação ao prazer Porque ela, só pra você saber, o clitóris ele tem mais de 8 mil terminações nervosas Isso por si só diz muito, a mulher ela pode ter um orgasmo atrás do outro O homem, ele tem esse tempo de latência Endurece o pênis, ele faz sexo, goza E aí tem que esperar, a mulher não, cara Ela pode ter um orgasmo atrás do outro A mensagem que eu quero deixar aqui neste vídeo é o seguinte Não se importe tanto em encontrar esses pontos Seja lá ponto G, ponto U Mas se preocupem em procurá-los Nessa brincadeira toda Eu tenho certeza que você vai sentir muito, muito, muito prazer É isso aí, e você aí de casa? Já tinha ouvido falar do ponto U? E o ponto G? Me deixa aqui embaixo nos comentários Que eu quero saber Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o gostei pra mim aqui embaixo Isso é mega importante para o meu crescimento aqui no YouTube Tem aquele botão que você fala pra quem? Inscrever-se, é apenas um clique E você já está inscrito Seja lá nas redes sociais, quero ver você comigo Um beijão, mas um beijão bem grande nesse coração gigante Fique na paz e até a próxima Tchau